conteúdo aqui de fonética e fonologia hoje, aula 1, aula de introdução hoje terá uma live no instagram da empresa arroba correção online de redação às 18 horas sobre esse conteúdo então participem não percam essa oportunidade, tá? quem ainda não está seguindo o instagram da empresa vai lá no instagram clica lá, arroba correção online de redação depois clica em seguir depois vai lá e ativa todas as notificações aqui na página do facebook também tem um link do instagram é só clicar no link e pronto vai lá, clica depois em seguir aí clica depois e ativa as notificações e pronto, é só alegria vocês estarão acompanhando todas as publicações da página da empresa correção online de redação fonética e fonologia meu povo, é hoje, é hoje dia de festa e aí e aí e aí e aí e aí